Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Personalize e proteja seu console comprando uma skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? O Gudeg de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, no vídeo de hoje eu trago aqui novas informações gamer pra deixar vocês atualizados. E inclusive tem PS Plus grátis com data pra vocês jogarem, mas é por tempo limitado no Playstation 4 e Playstation 5. Então antes de tudo, clica embaixo no gostei, isso ajuda muito o canal. Se inscreve se você é novo pra não perder nenhum vídeo. Ativa o sino pra ser notificado, coloca todos no YouTube. Não manda os vídeos novos pra vocês. Vale assaltar com o meu site aqui embaixo na descrição com jogos em mídia digital pra Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5, consoles novos e usados, controles novos e seminovos, headsets gamers, teclados gamers. Contato no Whatsapp pra vocês clicar e trocarem ideia, tirarem dúvidas de algum produto. Tá aqui o primeiro link na descrição. E também Pop Art Skins com skins pra console pra você evitar o seu console de poeira e de arranhão pra todas as plataformas. Beleza galera? Vamos começar o vídeo aqui então falando sobre GTA Online e Red Dead Online. Que vai ganhar novos conteúdos em maio e no futuro. Ou seja, nesse mês pra frente vamos estar recebendo atualizações com novidades dentro desses dois jogos. Ambos os jogos receberão novas corridas, missões e muito mais. Exatamente. A Oak Star Games anunciou que o GTA Online e Red Dead receberão diversas atualizações em maio e nos meses seguintes. Os updates vão adicionar muitos conteúdos inéditos, tipo novas missões, corridas, itens, melhorias e muito mais. No entanto, não detalhou mais o que serão aprimorados. Sobre o GTA Online, os fãs de velocidade vão poder aproveitar oito novas corridas acrobáticas a partir do dia 27 de maio. Com pistas que prometem novos surtos de adrenalina para os pilotos de acrobacias em diversas classes de veículos. Além do modo futurístico Rabo Quente, também vai receber sete arenas inéditas. E o modo sobrevivência será aprimorado para novos locais em Los Santos e Blaine Country. Esses conteúdos prepararão os jogadores para uma atualização planejada para o inverno que vai adicionar um novo evento de carros clandestinos no mercado. O update também vai implementar novas corridas, cenários e uma série de missões de roubo. As quais um veículo de fuga modificado arrisca se tornar sua melhor arma. Olha só. E também vale ressaltar que neste momento, se vocês quiserem, quem tiver no GTA Online e quiser pegar, é óbvio que muitos vão querer. Está de graça para vocês pegarem um milhão dentro do GTA Online através da PS Store. Vou deixar o link direto aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês entram e peguem, tá bom? E sobre o Red Dead Online, as novidades é o seguinte. O multiplayer vai receber também oito novas corridas em locais icônicos do mapa do jogo. Ademais, também, a Rockstar adicionará quatro novos tipos de corrida, que é a padrão, abertas com alvos e aberta com alvos. Os jogadores vão poder criar seus próprios recursos e terão que passar por checkpoints enquanto acertam alvos com arco e flecha. Todas as novidades vão ficar disponíveis no dia 25 de maio do Red Dead Online. Uma atualização posterior também está planejada para o Red Dead Online, quando vai ser acrescentado missões e nets também ao jogo, para aqueles que desejam entrar no submundo do crime e etc. E também mais coisa. Mano, muita coisa que a Rockstar divulgou para o GTA Online e Red Dead Online. Já começando esse mês e continuando, tá certo? E agora, mano, vamos falar de outra coisa. Já tinha dito disso aqui no canal, mas ainda não tinha data. Qual seria o final de semana que ia ficar de graça a Plus, liberada para a gente, jogar no Playstation 3, quer dizer, Playstation 3 ou Playstation 4 e Playstation 5 e agora saiu a data. A Sony divulgou que este final de semana, esse agora, sábado e domingo, os dois dias, o dia inteiro, quem não tem Plus vai poder jogar qualquer jogo que vocês quiserem online normal, tá? Porque todo mundo sabe que a maioria dos jogos, sem seus free-to-play, você precisa sim ter a Plus para usufruir do modo online. Esse final de semana, quem não tem, não vai precisar para poder jogar online. Então vai ser Plus grátis por tempo limitado, né? Que é o final de semana. Jogadores vão poder jogar e experimentar o benefício sábado e domingo, olha só. Pois bem, a Sony anunciou que o período de teste vai começar nesse sábado, dia 22, à meia-noite, e vai terminar no domingo, às meia-noite, vai ser os dois dias, tá certo? Se você ainda não experimentou o multiplayer online da PS Plus, estamos hospedando um fim de semana multijogador online gratuito, onde você vai poder acessar os modos multijogador online em jogos de PS4 e PS5 que você possui. Pule para a PSN durante as seguintes datas e horários para aproveitar as vantagens. Sábado, meia-noite, a domingo, meia-noite, tá bom? Para aproveitar a novidade, o jogador vai precisar de acesso à internet, claro, e deverá ter uma conta na PlayStation Network, no caso na PSN. E bom destacar também que outros benefícios do serviço não serão disponíveis. No caso, é só online, viu galera, para vocês. E agora, aqueles benefícios de desconto para quem é assinante Plus, é salvamento em nuvem, para quem é assinante, isso não. É só o liberado para jogar online. Plus, grátis para vocês no final de semana, beleza? Então, corre e aproveita, tá? Quem não tem Plus, já se organiza aí para jogar muito no sábado e domingo aí na faixa. E vale ressaltar também que a ação aumentou o preço da Plus, né? Que em breve vai passar de R$150,00 o plano anual para R$200,00. Então, tá aí alguma forma de... sei lá como é que eu posso dizer, né? Tipo, da Sony tá agradando um pouco, né? Porque subiu o preço, então algum agrado teria que ter, né? Tipo, tamo aí para vocês jogarem de graça limitado, né? Enfim, e falando agora de outra coisa, mano, é um novo exclusivo do PlayStation 4 que chega agora em dezembro deste ano. O jogo se chama Arterna Notiques, tá certo? Desenvolvido pela PlayStation Talents, chega ao PlayStation 5 e PlayStation 4 em dezembro. Programa de suporte a pequenas desenvolvedoras da Espanha traz produções aos consoles, olha só. Esse é um jogo desenhado em plataforma 2D pelo PlayStation Talents com foco no auxílio aos desenvolvedores menores da Espanha. O programa ajudou esse jogo, a produtora desse jogo desenvolver o jogo cujo lançamento é PS5 e PS4, será no dia 15 de dezembro de 2021 que ele vai lançar. Em publicação ao site oficial, Sérgio respondeu pelas mídias do jogo e disse que a desenvolvedora está bem feliz pelo anúncio no controle do Rei da Escuridão. Os jogadores terão de se desenvolver suas habilidades e desvendar alguns mistérios dentro do jogo. O jogo vai contar com 16 largos e distintos cenários com uma variedade enorme de inimigos que prometem ser um verdadeiro desafio a vocês que forem jogar. Tem um trailer que vocês estão assistindo que mostra um dos 20 chefões do jogo durante o gameplay. E no jogo os jogadores vão lidar com NPCs espalhados por todos os lugares. Eles serão os responsáveis pelo enriquecimento da lore e pelo fornecimento das missões secundárias. E o jogo já foi divulgado que ele vai entregar 20 horas de gameplay para quem quiser zerar ele por base e quem quiser platinar mais tempo. Ainda de acordo com o produtor, o título oferece 20 horas de gameplay para fechar o seu arco principal. Para os mais focados que querem explorar a ação 100% do jogo, serão necessárias aproximadamente 46 horas para estar zerando tudo. Com o suporte da iniciativa Playstation Tales, o jogo também chegará aos consoles com localização completa e 8 línguas ainda não anunciadas. Olha só, galera, novo jogo exclusivo do Playstation chegando na área aí em dezembro, tá bom? O vídeo foi esse então. Muito obrigado a todos que assistiram. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!